Como está? Neste vídeo eu vou responder uma pergunta que é intrigante. De quanto em quanto tempo tem que ser feito o exame que previne o câncer do intestino, o temível câncer do intestino, que é a colonoscopia? Eu vou te responder. Essa é uma dúvida que não é só de pacientes. Muitos médicos me perguntam, me mandam mensais e me ligam para saber de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer meus familiares, meus pacientes fazer uma videocolonoscopia? Eu vou te responder. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloprotologista, sou cirurgião, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Estamos agora aqui finalizando o décimo exame de videocolonoscopia. Já é noite, já é quase 21 horas. Começamos depois do meio-dia. E eu gostaria antes de começar esse vídeo que realmente salva vidas, literalmente essa informação que eu vou te passar pode te salvar de ter que fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, de abrir uma barriga, muitas vezes uma colostomia e muitas vezes do óbito. Porque esse aqui é um vídeo que vai fazer diferença. Eu quero te fazer um pedido. Dê um like. Curta esse vídeo. É algo extremamente importante. Faça agora para não esquecer. Isso aí deixe nosso canal forte para nós podermos continuar fazendo esse nosso trabalho apenas com informação de qualidade, com comprovação científica. E a última coisa antes de começarmos o vídeo, a gente observou uns dados que muitas pessoas assistem os nossos vídeos, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você conosco no canal Planeta Intestino. É totalmente gratuito. Siga-nos. Clique onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho se você clicar ali. Você vai receber avisos que nós estamos com publicações atualizadas. E toda semana nós temos vídeos novos e atualizados. E como eu sempre digo que saúde nós só temos uma. O nosso maior bem que nós ganhamos de Deus. Então cuide. E quanto mais informação de qualidade você ter, melhor você vai conseguir cuidar da tua saúde e da tua família. Pessoal, vamos lá. Eu quero começar contando um caso que aconteceu hoje. Um caso triste, mas eu vou contar para vocês. Uma paciente de 53 anos, ou seja, uma paciente do sexo feminino jovem, apenas 53 anos. Ela fez uma colonoscopia quando ela tinha 43 anos. E o médico que fez o exame nela, em outro estado, não no Rio Grande do Sul, disse para que ela poderia esperar 10 anos. Fiz o exame nela hoje. Ela estava com um câncer no lado esquerdo do intestino, mais precisamente no cólon sigmoide. E aí? Segundo caso de hoje. Uma paciente fez um exame há 5 anos atrás. Uma paciente de apenas 49 anos, também do sexo feminino. E ela tinha retirado 4 pólicos. E o seu médico disse para ela que ela poderia esperar 5 anos. Hoje tinha 3 pólicos, sendo que um deles, um pólico bem grande. E aí? Pessoal, eu não estou aqui para falar sobre a técnica de videocolonoscopia, como é que é feito, se é feito com anestesista. Não é porque nós temos vários vídeos sobre colonoscopia no nosso canal, para o livro do intestino. Se você digitar aqui no YouTube, assim, Dr. Fernando Lemos e colonoscopia, vai dizer tudo. Se colonoscopia dói, como é que é feito, como é que eu faço o preparo, por que o nosso preparo é um preparo um pouco mais simples de fazer, com qual espécie... Nós temos tudo isso. Não é sobre isso, esse vídeo. Esse vídeo é para dizer de quanto em quanto tempo tem que ser feito o exame. Primeira resposta. Não é sempre essa resposta. Porque depende do que deu o resultado do exame. Exame deu normal. A resposta é um não. O exame deu pólicos. Aí a primeira pergunta que eu faço, quando algum paciente me pergunta por rede social ou por telefone, que tamanho é o pólico? Qual é a característica dele? E qual foi o resultado da biópsia? Deu um pólico hiperplásico? Deu tubular? Deu túbulo viloso? Deu viloso? Deu cirriado? Deu adenocarcinoma? Qual é o grau que deu? Discretamente? Displasia leve? Displasia moderada? Displasia grave? Tudo isso implica na resposta. Ok? Mas assim, eu estou aqui falando para leigos. Eu não estou aqui falando, dando uma palestra para médicos. Então, eu vou tentar facilitar ao máximo essa informação para vocês. Se o teu exame não deu nada e o teu médico dizer que você pode esperar 5 anos para fazer o exame, ok. Concordo, não vou bater de frente, mas não é o que eu faço com os meus pacientes. Eu nunca passo mais do que 3 anos sem fazer colonoscopia de algum paciente meu. a não ser que seja um paciente bastante jovem com menos de 45, 40 anos que fez por algum motivo que aí eu posso deixar chegar a 5 anos. Caso contrário, nenhum paciente meu passa mais do que 3 anos sem fazer o exame. Deu pólico? Os pólicos pequenos, pólicos adenoma tubular com desplasia de baixo grau que é o pólico mais comum ou um pólico hiperplásico. Dá para aguardar até 3 anos para fazer? Até dá. Mas geralmente quando tem vários pólicos eu gosto de fazer entre 1 a 2 anos. É minha conduta. porque eu já vi pólicos indiferenciados. Eu já vi pólicos que não estavam muito visíveis porque o preparo não estava muito bom e estava escondido atrás de algum resíduo de fezes. E isso aí a gente pode ter passado sem enxergar. Muitas vezes o intestino está muito contraído, está muito espástico e dificulta a visualização perfeita. Então, se você fizer de forma mais frequente, você não vai deixar acontecer isso. Como também existem alguns pólicos que nós dizemos que são pólicos indiferenciados. Que são pólicos que têm um crescimento anônomo. Isso é frequente? Não. Não é tão frequente. Mas acontece. Mas eu não gostaria que acontecesse comigo com um familiar meu. Então, por isso que eu nunca passo mais do que 3 anos sem fazer uma colonoscopia no paciente meu. Mesmo dando normal para pacientes acima de 45 anos. Ok? Pólicos. Eu faço entre 1 a 3 anos dependendo do tipo de pólico. Vem um pólico com uma displasia moderada de alto grau. Eu faço em 1 ano. Deu um pólico muito grande que eu retirei que eu fiz uma mucosectomia. Eu mando fazer muitas vezes em 6 meses. Eu tenho algo comigo que eu não deixo passar muito tempo para não ter que chegar depois e dizer para o paciente que você está com câncer ou que você está com um pólico tão grande que eu vou ter que abrir o teu abdômen para retirar esse teu pólipo. Ok? Nunca eu oriento 10 anos. Tem alguma literatura? Alguns médicos indicam 10 anos? Sim. Eu não concordo. E não concordo também com esses 5 anos. Eu não passo nunca mais do que 3 anos. Esta é a opinião minha. Doutor Fernando Lemos faço inúmeras videocolonoscopias por semana. Creio que não tem muitos serviços no Brasil que façam tantos exames quanto nós fazemos por dia. Hoje mesmo fizemos 10 exames. Semana passada fizemos 12 exames em apenas um dia. E isso foi com uma frequência durante todo o ano intercalado junto com as cirurgias e com as consultas. Eu te faço um outro pedido. Além do like quem não deu se você gostou desse vídeo você viu que é relevante dê um like compartilhe esse vídeo. Vamos ajudar esse vídeo a cair nos ouvidos de pessoas do mundo todo. Você pode salvar pessoas que você nem imagina que você conhece. Porque você compartilha daqui a pouco conhecido compartilha com outro. Vamos compartilhar clique onde diz compartilhar. E eu te espero num próximo vídeo. Abraço a todos. Tchau.